Olha, solta o meu marido! Sem vergonha, você vai soltar o meu marido agora! Meu Luiz, fui indo pro trabalho, até um bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Ah, então tá bom, meu Deus! Não, meu Deus, eu vou te ensinar, tá? Calma! Beijo, fiquem com Deus! Vou entrar no quarto e não quero ser incomodado, tá bom? Tá bom! Fechou! É isso mesmo que eu tô precisando! Daqui meia hora, a gente se encontra no mesmo local, tá bom? Um beijo! Vai sair de patroa! E eu lavei com satisfação com a empregada? Nossa! E o que foi com essa escaminha? Comer a carne do respeito dela de certo e ela não gostou! Mas que demora, né? Nossa, amor! Tava morrendo de saudade! Mas e aí, você trouxe o que eu te pedi? É claro que eu trouxe, né? Não poderia deixar de trazer! Mas antes disso daqui, né? Olá, Luzi! Oi, Luzi! Olá, Luzi! Tudo bem? Tudo! Desculpa, né? Eu não tô... Não, pode falar que foi! É jogar a culpa na senhora do que eu vou falar agora? Sim! Nem tô desconfiado da senhora também! Não! Mas é o seguinte... Eu deixei um dinheiro aí, eu não sei onde que eu deixei... Mas como viu, não achou o dinheiro, viu? Eu achei 200 reais, tava na mesa! Ah, 200 reais? Sim! Aí eu fui lá no quarto e coloquei na carteira do senhor! Não tinha mais nenhum dinheiro, só 200 reais? O que eu vi é... Não tinha mais dinheiro, só não lembra? Então eu peguei a queira do centro! Na carteira eu abri e coloquei dobradinho ele lá dentro! Eita, Dona Luzi! Eu não sei que é onde que eu coloquei, então! Deve ter deixado por aí! Oi, pessoal! Entendeu? Oi! Oi, meu bem! Tudo bem? Eu tô comentando aqui com a Dona Luzi, meu bem! Você não viu o dinheiro meu? Não! Eu tinha uma quantia ali, mas sumiu a Dona Luzi, só achou 200 reais? Não! Você sabe muito bem que eu não sou de mexer nessas coisas! É, meu bem! Mas brinca um pouquinho, eu quero falar com você! Tá, Dona Luzi, obrigado, tá? Tá! Desculpa aí! Eu faço a porta, hein? Então, meu bem, eu tinha uma vez que você não deixava bem, sabe? Não é possível! Não gostou! Vem cá! Ah! Eu vou te dizer alguma coisa! Faz tempo que vem sumindo o dinheiro aqui de casa! Sim! E eu vou falar pra você! Você sabe que eu não confio muito nessa Dona Luzi aí, não! Fala baixo! Não, meu amor, deixa eu te falar uma coisa aqui! É... Não, Dona Luzi não! Dona Luzi tá mal com a gente, sabe que teve que ir! É uma pessoa de confiança! Não, dela não! Eu tô te dizendo que eu não confio! Mas, olha, depois eu não vou me falar que eu não avisei! Não, meu amor, sabe uma coisa? Eu devo ter deixado em algum lugar por aí! Eu vou procurar, eu vou achar! Tá, mas é o seguinte! Depois eu não vem falar que eu não avisei! Mais uma vez! Não, tá! Eu tenho certeza que a Dona Luzi, há muito tempo, uma pessoa de confiança não vai fazer isso não! Vou ver se eu acho! Ai, meu amor, eu também tô morrendo de saudade de você! Só tô esperando aquele corno do meu marido sair pra gente poder se ver de novo, né? Corno! Você vai ver quem que é o corno! Oi, que susto! O que você tá fazendo aí? Não, nada não, meu amor! É que eu tô te esperando aqui pra te realizar que surgiu! Sabe, é uma viagem justa, uma hora do meu trabalho! E eu vou ter que realizar essa viagem agora! Não posso nem ir amanhã, tem que ser agora, hoje! E vou ficar três dias fora de casa! Três dias? Três dias, meu bem! Então, assim, eu vou ter que viajar! Se eu me desculpa, eu tomo uma conta das coisas aí, eu organizo, qualquer coisa você me liga! Tá bom? Então eu vou pegar minhas coisas ali e vou ficar louco! Não, não pode, não pode, não pode, tá tranquilo! Tá bom, meu bem! Tá bom, então! Oi, meu amor! Mudança de planos, tá? Isso! O corno foi viajar, vai ficar três dias fora! Temos três dias, tranquilo! Pela noite, a senhora pode tirar uma semana de folga! Tá bom pra você? Oi, Natália, eu preciso trabalhar! E daí os dias vai cortar? A senhora quer uma semana de folga ou quer a semana de ir embora? A senhora que decide! Ah, então, tudo bem! Já que é assim, eu fico uma semana de folga, então! Então, tudo bem! Já pode tomar suas coisas, já pode ir, tá bom? Só semana que vem a senhora volta! Tá bom, então! Meu amor! Dá, dá, dá! Dá, dá, dá! Dá, vem aqui agora! Se você chegar agora, você vai pegar a Natália com o amante! Corre, dá! Vem agora! Você vai pegar agora! Puxa vida, Lourdes! Eu não acredito que isso tá acontecendo! A Natália, não é possível que ela tá fazendo isso comigo! Tá bom, eu já tô indo aí! Tá bom, me espera só agora um pouquinho que eu tô chegando aí! Sim, agora! Lourdes! Ai, Júlio, tá louco? E eu, isso aqui, cadê, aonde? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Agora eu vou pegar essa sem vergonha, viu? Eu vou morrendo na saudade de você! Eu também, Vídeo! Deixa eu perguntar pra você, trouxe, pra eu pedir! Nossa, mas assim, já? Você parece que tá comigo só por conta do dinheiro! Não é isso não, queira! Imagina você pensar uma coisa dessas, gente, tá louca? Calma! Porra! Que safadeza é essa, Natália? Olha aí onde eles estão! É, que coisa linda, né? Puxa vida, Natália, eu não acredito! Eu trabalhando, correndo, no nosso quarto, cara! Esse lugar sagrado da família! Não acredito que você tá fazendo isso! Eu vou te explicar nada disso que você tá pensando aqui! Ó, cara, e você, ó, eu vou te falar uma coisa! Some daqui antes que eu quebre você, rapaz! Você não sabe o que eu tô doido pra fazer com você! Eu vou te explicar, olha! Não, você não vai explicar nada! Ele entrou aqui no meio da rua, eu não conheço! Não, ó, você para de ser cara lisa, cara de pau! Porque você é uma tremenda doce e vergonha, me traindo, debaixo do meu tempo, Natália! Sabe, não, coisa? Eu só não vou fazer o que eu gostaria de fazer pra mim não ser chamado de covarde! Só isso! Eu vou fazer sombra aqui! Mas eu vou! Tá, só isso! Só isso! Só isso! Só isso! Só isso! Isso mesmo, Dona Mourte! Coloque essa safada pra fora do portão! Sertar, toma uma água! Fica calmo! Obrigado, Mourte! Não, o que é isso? Eu tô aqui, pro que der e viesse eu te dar!